Fala, ganhou belas ponto com ponto BR, beleza? Eu fiz a enquete, vocês responderam e deu o nosso experimento de hoje, vocês escolheram que queriam ver mais no canal e escolheram eh por votação que gostariam de ver um investimento cem por cento e ações. Então, vamos começar a primeira parte do investimento hoje, que é justamente a parte de aplicar, vamos criar um objetivo cem por cento em ações, vamos ver como é que faz isso no ARREM, vamos aplicar esse rendimento no ARREM e acompanhar ao longo do ano, já que nós estamos mais ou menos na metade, já estamos em julho, né? No segundo semestre do ano, vamos acompanhar ao longo do ano eh o desenvolvimento do investimento ARREM cem por cento e ações, ok? Então, primeira parte agora é criar esse objetivo, você vai acompanhar e ao longo do ano, você me acompanha vendo a rentabilidade, se a gente vai ganhar alguma coisa, você vai perder, beleza? Antes de começarmos, eu convido você a acessar o Nubiaulas ponto com ponto BR, que é o nosso portal principal, onde fica nossas redes sociais, tem também link para cursos, dicas, vídeos, eh link para o Facebook, botão de contato, não deixe também de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e principalmente comentar. Todas as ações ajudam bastante o nosso crescimento a melhorar a nossa relevância no YouTube, ok? Dado o mercado, já estou com o ARREM aberto aqui na outra aba. Então, ele tá pedindo aqui pra começarmos o objetivo, porque eu já tinha excluído meus objetivos do ARREM. Nós queremos um objetivo cem por cento em ações, foi o que vocês votaram. Então, vou clicar em começar. Beleza, o robô já tá começando com a gente, vamos criar um objetivo, escolha o objetivo que cê quer construir. Meta, o outro meta só quero investir, né? É que não tem uma meta específica. Hum, quando? Vou botar aqui cinco anos, sei lá. Ok. Vamos botar o valor mínimo, que é cem reais, pra iniciar o objetivo, como sempre fazemos todos experimentos aqui. Investir por mês é opcional, vou botar qualquer valor, vou botar cinquenta aqui pra ficar igual ao Monetos. A gente tá fazendo experimento também no Monetos. Se você tá querendo esse vídeo por causa do ARREM, também acompanha nossos vídeos no Monetos, que nós temos um experimento muito similar no Monetos, que já tá em andamento desde o começo do ano. Então, todo mês eu solto a rentabilidade pra você, de repente, aí, comparar eh com seus outros investimentos e ver qual que é o melhor de acordo com o seu objetivo. Voluminho previsto pro mês é cem, tá? Desculpa, cem, dá ok aqui. Posso incluir as sujeções? Ah, ah, ah. Ou prefere receber uma sujeção sem ações, mano? Sujeção com ações. Prefere ter uma atualidade de rapidez pra receber esse dinheiro. Tempo de resgate. resgate. Tempo de resgate com três dias. Vou deixar três dias, porque a gente nunca sabe amanhã. Beleza, tá criando a sugestão. Vamos ver agora qual o produto que ele criou. ele botou 92% em renda fixa e apenas 8% em renda variável. Ou seja, eu queria cem por cento. Vou modificar aqui, editar a sugestão. O seu objetivo é cem por cento em renda fixa. Eu posso aumentar meu risco. edição avançada. Vou botar cem por cento em renda variável. Ele não está deixando. Beleza, ele só permite que eu deixe dois por cento em renda variável. Não estou deixando fazer com nenhum de dois por cento em renda variável. dois. Não sei se tem um outro caminho que a gente possa fazer. De qualquer forma, a edição aqui foi um pouco mais complicada que na Monetos, porque eu tive que mexer nos fundos aqui. Tive que zerar tudo aqui. Ele pede pra deixar o tesouro da Warren, mínimo de dois por cento. Acredito que seja uma margem de segurança deles. Ele também ofereceu multimercado, mas pra poder fazer comparação com outros investimentos do canal, vou ter que deixar tudo em ações, ok? Então ficou noventa e oito por cento em ações. Vou salvar aqui o objetivo. Não foi possível fazer sem por cento cravado, como normalmente fazemos, mas chegamos bem próximo aí pra poder criar um objetivo como já fazemos no no Monetos. Aqui tem uma projeção em cinco anos. ele tem um saldo projetado de oito, trezentos e cinquenta e nove, mas lembrando que ele tá pedindo um aporte de cem reais por mês. Eu não sei se eu vou fazer apostas mensais, porque eu já tenho outros experimentos do canal, não sei se convém ficar mexendo muito, mas eu quero ver quanto esses cem vão render de forma experimental, apenas aplicado em ações, pra gente poder ter um percentual de cálculo mais preciso, ok? beleza, vou clicar em estou satisfeito. Vou dar um novo projuntivo, vou chamar de noob aulas, que é o nosso canal. Beleza, rendimento zerado, vou transferir agora pra conta, pode ser que demore um pouco, então esse vídeo provavelmente vai ter um corte, mas vou clicar em investir aqui pra gente sinalizar que vai aportar agora os cem reais. Já autocompletou aqui, porque é o mínimo que a gente pode fazer. Então, vou dar ok. Ele dá a opção de transferir por boleto, que é um diferencial que ele tem. Eu não vi isso na Monetos ainda, então pra quem tem dificuldade de fazer TED, que muitos bancos cobram taxa, boleto é uma boa opção. Mas eu tenho contas digitais, então eu posso fazer um TED sem nenhum problema, utilizando a opção de transferência. Beleza, eu vou fazer o depósito, vou fazer um TED agora, então não tem mais o que mostrar aqui na tela, os dados que estão aqui são dados bancários, então no próximo corte você já vai ver o valor investido, ok? Então, galera, levou algumas horas aqui, mas o saldo entrou, agora vocês podem ver que tá cem por cem reais investidos, o objetivo já tá aqui constando com saldo, o rendimento tá a zero, porque como falei, essa experiência tem que ser feita em algumas partes, então a gente vai precisar esperar aí ao longo do ano pra poder ver quanto vai render de verdade. Clicar aqui pra gente abrir, não deu pra fazer os cem por cento em renda variável, porque ele não aceitou, teve que ser noventa e oito por cento, mas vai dar pra gente ter uma noção. Aqui nós temos a evolução que não adianta ver agora, alocação, vamos clicar aqui na alocação, noventa e oito por cento em ações, sendo que ele distribuiu, deixei na sua gestão dele, entre o fundo de ações brasileiras, né, e o fundo de ações americanas. O que é legal, porque os Estados Unidos, historicamente, sempre performou melhor do que o Brasil. E tem dois por cento aqui em títulos do tesouro, acredito que seja uma margem obrigatória aí, até por segurança. Eles não deixaram fazer sem esses dois por cento, como vocês puderam ver, ok? Então, aguardo vocês aí na sequência da playlist, à medida que os meses foram passando, eu vou atualizar com os valores, então não deixe de seguir o canal, clicar em curtir, compartilhar, se inscrever, toca no sininho pra receber as notificações, assim você não perde a evolução. E aí, beleza? Meu nome é Elias Ribeiro, agradeço demais a sua companhia, um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.